Quem tem que ficar, vai ficar, porque foi Deus que quis Eu gosto de cantar, porque só quero é ser feliz Traz os baldes de Red, mil reais de Red Bull Elas se derretem, e nós derramando Blue Curta-metragem, alta voltagem, curto prazo de duração Cena louca, vida louca, tipo Alibaba, e os 40 ladrão Até mal batagã, aquele homem que calculava Cipidão nas contas, casgaropo, deixando os peixes a onça prava Roteiro tipo Oscar Lima, é preciso com a planta, encontro Cena, luz, câmera e ação, suspense, drama, terror Passou na tela quente, temperatura máxima, sem ferir os inocentes Sem pausa, sem gracinha, palpito em alguns segundos O coração valente, com a mente do Roberto Justo Sete dígitos na ponta, vira rei, ô celebridade Faz fila de cifrão, que nem Aristóteles ou Nasses Não está parando tudo, tipo Tony Scarface Se é trabalho em grupo, é tudo no nome da gente Nosso lema é Ficarico, então morra tentando Mãe da escola, educação e avô ensina a ser malandro Tem golpe, aperte, stop, olha pros placos de cem Os fake, que é copilote, tata tata Um dia a cobrança vem Carga explosiva, muita adrenalina O Rocos voltou na sequência Ó nós aí de novo, é só diretoria Especialista na inteligência Cada explosiva, muita adrenalina Escutou a sequência Ó nós aí de novo, é só diretoria Especialista na inteligência Ó nós aí de novo, é só diretoria